Um dos maiores problemas da atualidade é o desperdício de lixo. A poluição tem afetado não apenas o nosso clima, mas a qualidade de vida em grandes cidades que sofrem com problemas básicos, como enchentes e ainda ameaça de animais marinhos. A maioria desses problemas poderia ser evitado se tivéssemos mais controle sobre materiais não biodegradáveis, como é o caso do plástico. Neste vídeo você vai conhecer algumas pessoas que tiveram ideias incríveis reaproveitando o lixo. Elas ajudaram a reduzir um pouco dos desperdícios que afetam o meio ambiente. Vamos começar! Latas de cerveja e refrigerante podem ter uma serventia que você nem imaginava. Embora seja comum pensar nelas como itens recicláveis, há alguns tutoriais no YouTube um pouco complexos para a maioria de nós, ensinando como transformar as latas que geralmente vão para o lixo em itens de cozinha realmente funcionais. Isso inclui diversos tipos de panelas, conchas e até talheres. Mas é bom deixar claro que para fazer qualquer uma dessas coisas, o número de latas necessárias pode ser bastante elevado e um treinamento prévio para o uso de equipamentos que podem ser perigosos é altamente recomendável. Barris, latas, pedaços de madeira, fios plásticos, todo tipo pode ser transformado em instrumentos musicais que funcionam de verdade. Instrumentos musicais costumam ser muito caros. Pensando nisso, um professor de música paraguaio começou a adaptar o lixo que encontrava para transformar em instrumentos. Com a ajuda de crianças e adolescentes de uma comunidade carente, os materiais foram recolhidos e moldados de acordo com instruções para que funcionassem exatamente como os instrumentos musicais nos quais foram baseados. As mesmas crianças e adolescentes, então, passaram a ter aulas de música com o professor, que criou uma orquestra comunitária composta de crianças carentes, utilizando apenas instrumentos feitos de coisas que vieram do lixo. Alcindo Soares é um pedreiro de Cabo Verde. Apesar de gostar muito de praticar atividades físicas, era impossível se matricular em uma academia com salário modesto que recebia. Ele então passou a recuperar todo tipo de lixo que o mar trazia para o litoral. Assim, pouco a pouco, Alcindo construiu uma academia na areia da praia para que ele e outras pessoas pudessem se aproveitar dos benefícios do exercício ao ar livre, sem precisar pagar uma mensalidade. Além disso, a praia acabou ficando muito mais limpa, já que os detritos encontrados nela foram reaproveitados para uma coisa bastante útil. Você sabe qual é a matéria-prima do asfalto? Basicamente é um extrato de betume, mas o betume em si é criado através da destilação do petróleo. E a matéria-prima do plástico? Na maioria das vezes, também é petróleo. Então, todo problema relacionado à poluição com plásticos não poderia ser resolvido se transformassem os plásticos reciclados em asfalto? Foi pensando justamente nisso que um cientista escocês resolveu tornar esta ideia possível. A ideia veio na realidade de uma viagem que ele fez à Índia. Quando surgiram buracos no asfalto, o engenheiro notou que os moradores locais costumavam colocar pedaços de plástico dentro deles e depois colocavam fogo. Isso acabava emendando a estrada até que ela fosse realmente arrumada. A ideia do engenheiro inicialmente não é eliminar completamente o betume, mas misturá-lo ao plástico reciclado. Mesmo porque, dessa forma, as estradas pavimentadas acabam muito mais resistentes e menos propícias a buracos, o que acaba resolvendo dois problemas de uma só vez. A diminuição de plástico desperdiçado e a melhora da qualidade das estradas. Pneus de borracha também são muito difíceis de descartar ou reciclar de forma tradicional porque são muito resistentes. Por isso, diversas empresas estão se especializando em fazer móveis utilizando exatamente isso como matéria-prima, pneus descartados. Ao reaproveitar pneus, as empresas não permitem que eles contaminem o meio ambiente, evitam problemas sérios como a proliferação de mosquitos e pernilongos e ainda criam móveis de alta durabilidade. Se você está pensando que os móveis vão ficar feios, pense de novo. Eles passam por um processo de reforma e a maioria acaba completamente irreconhecível, mesmo que a maior parte sequer seja desintegrada no processo. Robert Mag tem um canal no YouTube onde posta suas invenções coisas ou tentativas de invenções, já que grande parte delas não dá muito certo. O canal em si não é muito popular e parece bem despretensioso, contando apenas com registros da evolução do trabalho do inventor. Um dos seus vídeos mais populares é a apresentação de um robô que ele chamou de DirtBot. Conectado a um controle remoto, o robôzinho simpático feito de garrafas de plástico e palitos de sorvete, tem alguns movimentos simples de mão e cabeça. O que não dá para negar é que o fato de ele ser construído com objetos tão simples é bastante impressionante. Ao assistir um dos filmes da franquia Transformers, pai e filho de origem chinesa, decidiram que tentariam reproduzir os robôs gigantes de uma oficina que tinham nos fundos da casa. Para isso, visitaram uma fábrica de carros abandonada nas proximidades do local onde moravam e começaram a fazer diversas experiências de construção. A primeira tentativa deu muito trabalho e levou mais de três anos para ficar pronta. As tentativas seguintes foram mais simples e levaram muito menos tempo. Embora os robôs sejam apenas esculturas em tamanho gigante e não tenham nenhum tipo de movimento, tem muita gente interessada em comprar um deles. Desde que colocaram as réplicas do mercado, pai e filho têm conseguido cerca de 160 mil dólares anuais, o que significa mais de meio milhão de reais. Tony e Amélia vivem nas montanhas de Blue Ridge, na Carolina do Norte. Na maioria dos aspectos, eles são como qualquer outro casal. Porém, decidiram ter uma vida completamente sustentável. Eles produzem, colhem e inventam a maior parte das coisas que usam no dia a dia. Inclusive, foram eles mesmos que construíram um catavento eólico para produzir a energia elétrica que precisam usar na casa. Na construção, usaram apenas lixo, como pás velhas, baldes e cabos de vassoura. O Buck Board é um skate diferente. Como você deve ter imaginado pelo conteúdo deste vídeo, ele é feito com lixo. Para ser mais específico, estes skates são feitos com baldes de plásticos descartados. Normalmente, as pranchas ou shapes de skates são feitos com madeira de alta qualidade. Porém, além de baratear o processo, os shapes de plástico também têm uma excelente durabilidade e podem até ter uma durabilidade superior. O melhor é que eles acabam sendo mais baratos e quem não tem dinheiro para comprar shapes mais caros pode optar por essa versão econômica. Um artista britânico construiu uma ilha artificial no México, completamente feita de garrafas plásticas. Em tradução livre, a ilha se chamaria Ilha Espiral e é ilha feita de 250 mil garrafas. Quer dizer, a primeira ilha se chamava Ilha Espiral. Infelizmente, ela foi destruída por um furacão em 2005, mas o artista criou uma nova ilha, utilizando as mesmas ideias que fizeram da primeira um sucesso. Assim como o anterior, esta ilha cresce em espiral e está aberta para visitação há 10 anos. Ambas as ilhas tiveram a ajuda de moradores locais para a construção. Além das 250 mil garrafas que ajudam a estrutura a flutuar, a ilha é coberta com uma camada de cimento e certa quantidade de terra. Ela é, inclusive, coberta de plantas naturais e paiméis solares para que possa ter eletricidade. E você, costuma reciclar o seu lixo? Já pensou em fazer com que ele tenha alguma utilidade como essas pessoas pensaram? Conte para nós aqui nos comentários. Também não se esqueça de seguir nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Até a próxima!